A paz do Senhor, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, em mais um Em Chamas para as Nações. Você que não é inscrito, se inscreva em nosso canal, toque no sininho, para todas as vezes que nós vamos fazer um vídeo, você seja notificado, deixe seu comentário, fale de que cidade você está falando, você está aí nos vendo, deixe aí no seu comentário, hashtag, estou de cidade tal, isso aí vai nos ajudar, vai nos incentivar, está melhorando cada vez mais o seu comentário. E nós estamos numa série de vídeos sobre doutrinas certas, doutrinas erradas, como identificá-las. Nós já falamos sobre a doutrina egípcia, falamos sobre a doutrina babilônica, falamos sobre a doutrina de Sodoma e Gomorra, hoje vamos falar sobre a doutrina romana. E vamos ler o mesmo texto que está em 1º de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Qual é a pregação? Qual é o conjunto de ensinamento romano? Roma, eles são conhecidos por um império dominador e de um empoderamento muito grande, os romanos. Os romanos, eles eram cruéis, eles queriam sempre estar em um domínio. E o que eu acho lindo é que lá no Éden, Deus fala para Adão, para Adão dominar a terra, para Adão sujeitar a terra, ter domínio sobre os pássaros, ter domínio sobre os animais da terra, sobre os animais aquáticos, sobre os animais que estão no ar. Mas Deus nunca, eu disse, Deus nunca deu para Adão poder para dominar outro ser humano. Essa doutrina é a doutrina do céu. Você pode dominar as coisas, você pode dominar toda a criação, exceto dominar outra pessoa. E qual é a doutrina de Roma? Essa doutrina maligna é onde me ensina a dominar pessoas, onde eu tenho que estar por cima dos outros. E o que é que Paulo diz? Paulo diz assim, que cada um esteja o outro como superior a si mesmo. Olha que lindo, essa é a mensagem do Evangelho, para honrar as pessoas, honrar uns aos outros. E ele vai dizer, quem honra, honra. E eu acho lindo isso aí, porque qual é a mensagem do Evangelho? Em Filipenses capítulo 2, que ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, ele foi descendo. E foi descendo até a forma de homem, e desceu até a forma de servo, e desceu até a morte. E não foi uma sempre morte, foi a morte de cruz. E Paulo diz, tenha em vós o mesmo sentimento que ele teve. Esse sentimento. Mas qual é a doutrina de Roma? Fazer com que homens dominem mulheres. Fazer com que as mulheres se fiquem empoderadas nesse movimento maligno, movimento feminista, ativista, de empoderamento feminino. É um demônio que vai com o machado na mão, abrindo o caminho. Lá em Isaías capítulo 3, Deus diz que quando o povo dele se virou contra ele, não obedeceu a sua palavra, Agora, ele colocaria meninos para liderar. E as mulheres dominariam. Olha que coisa maligna. Porque o seu povo, no que eu ouvi a sua voz, ele diz assim, o boi conhece o seu possuidor, meu povo não me entende. Olha que coisa. As mulheres dominando. E uma liderança infantil. Crianças dominando. Criança que não é física. Criança que é na mentalidade. Gente que são infantil na liderança, não suportam uma calúnia, não suportam uma perseguição, não suportam uma enfermidade, não suportam nada que já faz birrinha, se não for do jeito dele. Não suportam um debate de ideias, um debate teológico, que já faz birrinha, já faz cara feia, já quer mudar de igreja, já quer rachar trabalho. Esquece que somos corpo. Você é corpo com quem? Não gosta de você. Você é corpo com aquela igreja que você partiu e rachou. Você é corpo com aquele pastor que te perseguiu. Você é corpo com ele, você querendo ou não. Somos corpo. E Roma é esse empoderamento. E olha o resultado. Olha como estamos. Um querendo engolir o outro. Um querendo dominar sobre o outro. Um querendo passar o outro para trás. Essa não é a mensagem do evangelho. Essa não é a mensagem do reino de Deus. É uma doutrina romana. De empoderamento. De império. De domínio. Nós vamos dominar sim coisas. Mas vamos amar e cuidar de pessoas. Porque você, o amor, tudo suporta. E suportar aqui não é, ah, eu suporto fulano. Não, não. Suportar aqui é dar suporte para a pessoa até ela caminhar sozinha. Isso é amor. Não é suportar e ficar lá. Não, não. É dar suporte. É dar o ombro. E você foi chamado para isso. Que Deus em Cristo nos livre dessa doutrina. Que seja vacina para alguns e remédio para os outros. Mas conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Fica com essa palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. E não se esqueça.